Ai, tomei. Cadê tu, viandô? Me deu capa, mano! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá relaxando, relaxando. Tá à esquerda, tá à esquerda, tá à esquerda. Direita. Boa, agora outro. Salve aí, óbvio, salve aí, óbvio. Vem pra rolar, viandô. Direita, direita. Double kill. Double kill. Double kill. Double kill. Obrigado.